Música Médico é encontrado morto em um banheiro de hospital. O nome dele, doutor Rodrigo. Ele tinha acabado de sofrer uma overdose. O sonho de exercer a medicina durou pouco tempo. Formado em uma das universidades mais renomadas do país, Rodrigo tinha tudo para se tornar um grande profissional da saúde. A mãe conta como era o comportamento do rapaz antes de iniciar a graduação. Ele sempre foi um companheirão, um filho muito doce, muito amigo, muito próximo da gente, não fumava, não bebia. Música Fentanil foi o maior inimigo do jovem. 80 vezes mais potente que a morfina, o primeiro contato de Rodrigo com a substância aconteceu enquanto ainda fazia estágio para se tornar cirurgião. pessoa que usa uma única vez, não fica vivo. Ele vai. Ou cedo ou tarde ele vai, ele vai fazer uma overdose. Isso é sabido por todo o meio médico, veterinário e farmacêutico. Música Quando tudo parecia estar sob controle, após já ter sofrido uma overdose, veio então a segunda. Eu estava numa balada com os amigos e as amigas aqui que me ligaram. Olha, tia, o Rodrigo está aqui, o Rodrigo está em coma. Ele se recuperou, recebeu apoio psiquiátrico. E em dezembro de 2015, um colega anotou o sumiço do rapaz no local de trabalho. Os seguranças foram chamados. Arrombaram a porta de um banheiro. Seringa no chão. Pontos de sangramentos nos tornozelos. A causa provável da morte? Intoxicação por fentanil. Mais uma vida perdida para o vício. Música Música